Se você conhece uma pessoa que chegou aos 60 anos e tá cansado, cabisbaixo, diz que já tá velho, avisa pra essa pessoa que ela tem que conhecer essa turma aí. Dá uma olhada. Porque essa turma aqui tá muito jovem e quer viver mil anos, não é verdade? É verdade. Gosta de um forró? Muito. Vem cá, quanto tempo que tu dança forró? 20 anos. Ah, creio. Tá com quantos anos? 72. Como é que vai a saúde, a pressão? Bem. Vai bem? Bem. Tô vendo aqui que vem com uma mata. E eu já quero saber de uma coisa. Conheceu ele aqui? Aqui. Tá há quantos anos juntinho? Ah, já tem 5 anos. E continua mantendo aí o amor no forró? Com certeza. É, e o forrózinho aqui tá animado. Eu já tô me segurando pra poder dançar também. E olha só, e o povo aqui dança. E olha só esse casalzinho aqui. Rapaz, olha só, olha o look dela. Gente, dá uma voltinha pra mim ver. Dá uma voltinha pra mim ver. Vocês não tem noção, mas o perfume que a mulher tá... E esse perfumão? Toda maquiada, gente. Olha aqui, dá um close. Toda maquiada, no ouro, perfumada. Olha os olhos. 74 anos. Dor de coluna, bico de papagaio. Não, não tem nada. Não tem colesterol, não tem pressão alta, não tomo remédio. Dança comigo? Danço. Você me dá licença? Tô. Então vamos embora lá. Eu dancei ali, eu já tô cansada. A senhora não cansa? Não. Aqui começa duas horas, vai até se engordar tarde, já dança esse período todo? Todinho, nós dois. Casados? Eu e meu marido. Ah, é marido? É, foi com a dela. Quantos anos casados? Olha, nós temos cinco meses que nós casamos. Conheceu no forró? Outro, conhecemos no forró. Êêêêê, mais um. Minhas amigas, vocês estão aí solteiras. É porque vocês não vêm pro forró, não é verdade? Conheceu agora, né? Vamos dar uma mãe pra casar. Ah, uma mãe pra casar. Ele tá na nossa idadezinha. Hã? A nossa idade. Qual que é a idade? A nossa idade tem a... Eu tenho 78, ele. 78? E eu tenho 79. Você é toda trabalhada na maquiagem, colarzinho, cheirosa, vaidosa, hein? Sim, sim. Vai, eu não sei, barriga. Ela tá solteira há quanto tempo? Hã? Uns 20 anos. E arrumou muito namorado no forró já? Não. Não? Não. Eu, 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 meu negócio é mais sério. E aqui eu acho que os homens brincam muito com as mulheres. O senhor brinca muito com as mulheres? Brinca. Eu sou enjoado, não brinco, não. Eu sou enjoado demais. A senhora me libera, seu amigo, pra dançar um forrózinho comigo? Pode dançar. Então vamos lá, dançar um forró comigo. No salto? No salto. Qual que é a idade da senhora? 74. Problema na coluna ou não tem? Não, direito nem. Como é que vai a pressão? Ótima. Não fica em casa fazendo tricô? Nunca. O senhor também não arruma o problema de saúde? Não. Aqui não deixa, né? Não deixa. Vocês são o que? Casados? Amigos? Nós somos namorados. Ai, meu Deus do céu, que coisa fofa. Tá toda arrumadinha. Não, dá uma voltinha aqui. Olha isso. Aqui esse povo não tem labirintite, né? Porque é o povo que roda. Não tem, mas tamo remédio. É, aí tamo remédio, fica tudo certo. Tudo certo. Como é que a senhora chama? Dona Dalva. Dona Dalva. Tá com quantos anos de idade? 75. Mas não parece. Tá mais nova que eu, ó. E vem cá, dona Dalva. Gosta um forrozinho? Ixi, tá, menina. Aí vem cá. Aí, vocês ficam aqui sentadinhas aqui assim, esperando um moço chegar em vocês. Esperando os gatos chegarem, né? Tá solteira? Sou viúva há muitos anos. Viúva há muitos anos. Aí tá escolhendo uma pessoa diferente, bonita. É, mas só pra dançar. Só pra dançar? Só pra dançar? Quer compromisso, não? Não. Nem passar um tempo? Não, dá trabalho demais. Dá, né? Dá. Fica cara, engorda? Eu acostumei assim. É. Só fica quieta, vai engordar. É, Zé. Me quer ficar quieta aqui? Fica quieta e engorda. Isso, engorda. Vem cá, tá aqui só esperando, esperando a hora de aparecer um bonitão aí pra chamar pra dançar. Ah, porque se for feio, eu não vou não. Ah, meu filho, pra quê? Quem quer, né? Pra quê? Pois é. Aqui do lado tem uma lindona. Ah, tá aqui meu abraço. Toda lindona também, maquiada, bonita. Ó, vamos dar uma voltinha aqui. Vamos dar uma voltinha aqui. Rapaz. Não, vamos dançar um forrozinho nós dois, vamos lá. Dá uma voltinha. Aí, dança, hein? Eita, para não. Como é que é o seu nome? Sílvia. Casado, marido, amigo? Namorido. Namorido. Namorada, bonitinha. Linda. Olha aí, ó. Vissana lourona, rapaz. Bonitinha lourona. E vem cá uma coisa aqui. Vocês estão juntos há quanto tempo? Dois anos e quatro meses. Dois anos. Dois anos de namoro? Dois anos. Desenrola a mulher, uai. Tem que casar logo. Paciência, né? Conheceu no forró? É, foi. Aqui. É? Você presta ele para eu dançar um forrózinho? Isso, vai. Seja bem. O povo aqui é harmonioso. Não tem briga aqui, né? De que jeito, né? Não tem briga, não tem bebida alcoólica. Não tem nada de... Só felicidade. Só felicidade. E eu vou ficar por aqui, porque eu não vou embora daqui hoje, não, tá bom? Fala com Deus, minha filha. Eu não? Vou embora, não. Vou ficar aqui. Eu não fico. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou dançar com o senhor. Opa, aceito você no Eloá. Pode mais. Vem cá. Tchau. Perdeu.